Terceiro episódio de Resident Evil 4 Remake, e acho que eu já posso falar que é um Patflix. Sim, eu sei, eu prometi que eu não ia fazer mais Patflix, e eu realmente não queria fazer mais Patflix. Mas... eu vou me arrepender de fazer esse Patflix. Mas é que o jogo tá tão bom, que eu quero muito registrar minha gameplay pra vocês. Eu vou mandar os detalhes. Dá uma olhada. Mas a bebê águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. O Condor 1 tá indo. Nossa, ficou legal a intro capítulo 3, né? Momento certo. Beleza, a gente tem os dados do Navarro. Que jogo legal. Registro do vilarejo. Bom, vamos lá. Dia 10 de outubro, o clima anda estranho. Ultimamente o trigo está secando e as vacas emagrecendo. 8 de dezembro. Há sinais de fome. É verdade, não temos meios pra trabalhar na lavoura. Mas as ordens do Lord Saddler... Ih, apareceu, hein? São absolutas. 30 de janeiro. 30 pessoas morreram de fome. 5 vacas serão abatidas. Caralho, esperou 30 pessoas morrer? Pra... Não, pô. Agora não, tá maluco. 11 de março. Os patriarcas se reúnem para tirar a sorte. Mais 6 foram escolhidos para o Lord Saddler. Abril. Mais 8 hoje. Mais 4 hoje. Mais 11 hoje. Dois forasteiros se perderam e vieram parar no vilarejo. Nós os levamos ao altar para o ritual. Não foi necessário tirar a sorte. Isso foi meio assustador, né? Acho que essa era a ideia mesmo. Ih, tá caindo aqui. Vambora. Acabou tudo aqui, né? Me parece que sim. Ele meio que tá me alertando de uma missão aqui. Mas parece que tem uma escada. Temos uma escada, hein? Não que ela abra, né? Parece que eu já vi. Cara, o malucão só saiu fora mesmo, né? Beleza. Um ruby. Uma nade aqui atrás, parece. Beleza. Tem um diamante que era lá em cima. Tem aquela escada que eu meio que não consegui abrir. Bom. Tem uma foto dos velhos. Tira outra foto aqui. É impressão minha? Não. É só uma foto. Beleza. Você também, né? Você voltou. Ai, Lobinho. Você voltou. Ai, Cap, com seus safadinhos. Se cuida aí, amigo. Ah, ele voltou, velho. Obrigado, Capcom. Obrigado. Ai. É sério? Desobrigado, Capcom. Isso aí foi sacanagem. Burrão, bicho. Tá maluco. Vambora. Eu tenho a chave aqui que precisa. Porra, um abraço, né? Nem que eu queira voltar agora pro vendedor. Tá longeão, mano. Não é nem se eu deixei coisa pra trás? Será? Isso valia a pena dar uma olhada, né? É, eu deixei coisas aqui, mano. Será que tem algum jeito de abrir aquela escada que eu não vi, mano? Porque, ó, claramente tem uma salinha lá, né? Deixa eu dar uma última fuçada. Pera aí, eu vou cortar. Achei, caralho. Tinha um quadro falso. Aqui, ó. Vamos lá. Tava achando estranho, mano. O jogo tava me provocando, tá ligado? Ah, mentira. Mentira, cara. Mentira. Preciso de um pezinho. Tudo isso pra nada. Tá. Bom, beleza. Deixa eu voltar aqui, né? Então, tá bom. Bom que eu deixei as armadilhas também, né? Que breu da porra. Olha os mercegos. Filho da mãe me viu, saiu correndo. Bora, hein? Hora da ação. Eu voltei, né? Sim, eu voltei. Ah, porque eu tenho a chave da igreja. Pode pá. Me parece que o loot é persistente, né? Uh, garoto. Trash Vistante é de matada, hein, ô periquito. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Que isso, bicho? Ai, filha da mãe. Ai, cacete. Os meus meus são rapidos. Próximo? Literalmente soltaram os cachorros pra cima de mim, né, mano? Verda da puta Hum, ó que merda Deixa eu vir daqui, velho Ah, me parece que é o caminho pra fazer pra lá, será? Ou é o dos fundos? Não, é o dos fundos, né, mano? Claramente deixei algo aqui, beleza Deixa eu matar aquela folha da puta ali Deixa eu ver se ela vai fazer algum caminho pra chegar em mim Eu acho que o posto tá aberto, hein? Não parece que o posto tá aberto ali? Por aqui eu não tenho caminho mesmo, vou ter que dar a volta por trás Não parece que o posto tá aberto ali? 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 Ah, que mentira, cara Pior que eu tô sem spray, né É... Com a Rosinha, o que ela faz o mix? Acho que esse aqui que rila a full, né Apanho muito, velho Bom, vocês não estão nos comentários falando Nossa, Patife, quando você é ruim Nossa, Patife, jogou muito ali Provavelmente você não tá falando que eu sou ruim Conheço Conheço os figurinhas Boa Espera aí Beated Pra onde eu voltei Um pouquinho rolei Bom, é que definitivamente deixei coisa... Ah, mas eu ainda não consigo abrir isso aqui Porque eu ainda não tenho o duozinho Ah, mas aqui do lado eu consigo, ó Porque eu acho que eu tô com uma chavinha sobrando Montou? Bússola vintage Caralho E o tesourinho, ó Somente para venda Não, mas é bonita pra caralho, hein, mano Gente, era uma bússola chat? Eu tinha também Tinha um lugar que dava bússola de brinde, assim Brinquedinho Funcionava meio mal Aí também na escola a gente aprendeu a fazer uma bússola Tinha que colocar boiando num papel, né Nossa, bússola, né, mano Que da hora, né Acho que eu queria um dia... É que o dia que eu precisar usar uma bússola É porque eu tô, tipo, muito perdido, tá ligado? Mas não nego que seria divertido Hum... Beleza Eu pensei que ia ter um presente um pouco maior ali embaixo Mas vamos avançar Será que eu deixei pra trás? Tô um pouco preocupado Vambora Aí, que isso, cara? Que isso? Que susto, mano Caralho, tamanho daquele crânio Durma bem e floresça, doce criança Enquanto seu corpo cresce Sua mãe costura vestes novas para ti Com 700 quilos de trigo E meio boi por dia Você já está maior que seu cercadinho Floresça, doce criança E honre seus irmãos e irmãs Que não crescerão mais Ai, vale É isso aí, ó Ih, o jogo já começou a botar um terror psicológico Que ele sabe que a gente sabe que ele tá sabendo Caralho Algum tesouro para cá Boa, garoto Isso aqui cai bem, hein? Esse pingadinho é gostoso demais também de usar, né, mano? Dica mercantil Escolha prudente Já se cansou de ficar sem munição? Então tenho uma surpresa pra você A balestra é de outro mundo, parceiro Você pode recuperar e reutilizar os dardos e continuar atirando para sempre E não deixe comprar a receita de dardo Para transformar suas facas extras em bem Dardos Nunca mais esquente a cabeça com munição E não é só isso Você pode unir os dardos às minas aderentes Explosivos de proximidade E transformar a arma rapidamente em um lança minas poderoso Gostei Atire um inimigo para explodir na hora Ou em uma superfície para posicionar uma mina de proximidade Você pode até perder o dado Mas vai valer a pena Boa dica, uma boa dica Eu não vou reclamar Ai, que susto, velho Vou mesmo Tem o produto novo em estoque, parceiro Tem a MPzinha Então, na verdade, eu queria... Stun Granade? Hum, gostei, gostei Na verdade, eu já vou comprar a receita de stun Melhoria de maleta ele não tem Mas eu tenho coisas para vender, mano Por exemplo, esse aqui é somente para venda Esse somente para venda Eu compro Esses três E a máscara Ih Delicinha, hein, mano O que vocês têm para trocar? Mira laser por 10 Nossa, eu não fiz nenhuma missãozinha, né? Véio estranho, digas de passagem De onde tiramos esses artefatos? Não, sem problema Quero não Tu em paz Não precisa me contar, não Então A TMP é interessante Mas ela queima mais município Ela é muito forte, tá? Mas eu acho que eu estou precisando mais Daqui a pouco comprar essa aqui E colocar uma mirinha Do que qualquer outra coisa 45 mil dinheiros, mano Como que eu estou... Por que que não está cabendo na mala? Porque, literalmente, eu não tenho espaço, né? Peraí, deixa eu repensar a organização da minha malinha Eu vou precisar colocar isso aqui pra cá Sobe você Desce você Vem aqui, vem aqui Falta espaço ainda Que merda, hein? Porque eu precisava da linha inteira aqui, livre Ah, já sei, mano Vamos usar, né? Fazer cartucho de espingarda, inclusive Ainda não deu, mano Preciso usar mais um Ó É isso Vou ficar meio apertado Mas vambora Beleza E aí eu posso Peças aqui na SR Ah, mas... Vem fodendo Gosto É isso, né, mano? Eu só não sei... Putz, só é meio triste que ele... Enfim Na verdade não é meio triste, não Porque eu vou fazer isso aqui, ó Ok, beleza É o slot da arma, né? É, tô meio que passando um apertinho aqui Não sei se foi a melhor das ideias Talvez fosse melhor eu melhorar algumas armas Do que... Pô, tipo, essa melhoria de dano dela Já é absurda, né, mano? 18k esse aqui 10zinho aqui Mano, a hora que eu pegar Isso foi explodir os inimigos, né? Agora eu preciso realmente refletir Sobre o que eu preciso levar E o que eu não preciso refletir Levar Na verdade, assim Agora eu não preciso refletir sobre isso Vamos tentar Levar o game Vamos ver o que acontece Aqui, ó Boa Um amigo muito querido Está gravemente doente Eu adoraria presenteá-lo com víboras Antes da sua morte Algum encantador de serpente Quer me dar uma mão? Pedido Venda as três víboras Área nenhuma especificada Tá Preciso vender três víboras Para ele Vou fazer o seguinte Não tem... Nossa, não tem negócio para save Ah, tem Está aqui Eu já vou jogar na dispensa Ah, eu não posso jogar Víbora na dispensa Pô, que vacilo, hein? Caralho O jogo controla muito Essa dispensa aqui A ponto de ficar Meio inutilizável Ah, sobrou dinheiro Deixa eu fazer uma outra Puta, mas aí fodeu, né? Porque eu não tenho espaço Para mais nada Da mesma eu vou meter Essa faca aqui Mas caguinho Boas-vindas Tenho uma ótima seleção A venda Cuida bem da arma Não vai acabar Boa Nossa, eu posso melhorar a faca Eu não sabia, cara Vou dar uma arma de a... Comprei alguma coisa na... Não dar dinheiro para construir armas Eu posso agora fabricar os virotes três Mas não posso Não entendi Próxima, tá? Partiu Refazer aquele savezinho, né? Puta, que jogo gostoso Mano, não consigo falar outra coisa É muito gostosinho de jogar, velho Agora o bagulho deve pegar fogo aqui Bomba eu não fiquei com nenhuma, né? Aliás, eu não vi como é que fabrica A... Stun, né? Aqui, ó Granada de atordoamento Eu preciso de cinco pólvoras E tá, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma Isso aqui eu já vou adicionar num atalho No... Oito Uma igreja Até que enfim Uma coisa é fato Gostoso atirar a carminha, hein? Porra Vou ficar meio apertado de espaço no inventário Mas vambora Eu deveria ter vendido uma víbora, né? Mosquei Deixa o corvo no alto Compensar mais dar tiro Do que dar tiro de virote, né? Pararás, tiro de virote É um bagulho que eu preciso aumentar A capacidade também Droga Droga Condoruma, poleiro A igreja está fechada E a bebê águia? Negativo Nada ainda Mas souberam trancar bem esse lugar Entendi Eu consigo imaginar o motivo de terem feito isso Ah, ela tá aqui Certeza Vou dar um jeito de entrar Condor 1, saindo Vamos dar a volta Deixa trancada na igreja até a hora marcada Cacete Uma peste de fora veio atrás da Nina Prenda na igreja e aguarde ordens do nosso senhor Até lá, deixe as portas da igreja fechadas A chave ícara na caverna Ficará na caverna do outro lado do lago O monstro vai cuidar do intruso Solo, eu acho O lago Tomara que eu não tenha mais surpresas Literalmente falou que vai ter um monstro Mano, surpresa não tem mesmo não Qual foi, cuzão? Tô te ouvindo Aqueles gêmeos traiçoeiros não podem descansar em paz depois de entrarem naquele culto maligno Que tal alguém, não importa quem, destruir os emblemas gravados em suas lápides Destrua os emblemas da lápide Área da igreja Recompensa Espinélio 2 Ah, uma dor no de cabeça Filhos das putas, mas eles tão fazendo barulho Que ódio Estãozinha Estãozinha Área da igreja É engraçado ele ter pedido um bagulho na área da igreja Será? Ele falou pra destruir as lápides dos gêmeos Engraçado que de fato tem umas runas atrás, né? De algumas lápides Tem duas aqui que tem M Será? Um dos gêmeos Ok Beleza, esse aqui foi bom O outro que eu tenho é as três víboras que eu preciso vender Ok, mano Então tá tudo limpo Vamos atravessar o túnel Porque também não tem muita opção, né? Só organizar o inventário e salvar Beleza, mano A única coisa que o jogo me deixa guardar é a escopeta Então eu guardei a escopeta e vou assim Eu liberei... Ai, mano Eu não liberei muito espaço, tá ligado? Sei lá Mas já é alguma coisa, né, velho? Ficou esse espação livre aqui pra guardar coisa E aí quando eu voltar Porque agora vai ser essa parada do lago, tá ligado? E aí talvez nessa parada do lago Eu realmente Passe por uma situação Te esqueci de salvar Onde eu não vá usar a escopeta Eu tô imaginando eu Ah, tem desafios aqui também? Ah, legal Duas das missões que eu já fiz, né? Foi mal Escorregou Foi mal Escorregou Os viróis estão ali Tá bem Vamos ver, vocês vão descer juntinhos É isso, né? Você não vai deixar seu amigo na frente, né? Não, beleza Então eu vou imaginar que vocês estão com o timing Arredondadinho Não tá Vou atrasar você Agora vai os dois Ai, cara, gostoso Caralho Quero jogar no New Game Plus Só pra gastar nessa arma, filho Ai Cacete Nada mal, hein? Nada mal, hein? No bloczinho, filho Duas víboras Falta uma Bora seguir Deixa eu ver Talvez daqui eu consiga Que burro Oh, caralho Já te vi, velho Ai, tenta de novo subir Vai Porra nenhuma Ah, não Começou Ela vai ser boa Então aqui a gente vai gastar ela No jeito, no modo easy Ah, essa arma Depois que ela fecha Ela não abre mais, velho Que da hora, ó Ah, se eu andar, sim Se eu tiver paradinho, não, ó Detrás de ti, imbécil Oh, que esfudido, velho Ai 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 Eles são muito atrapalhados, mano Ai, sobe Ai, fudido Eu deixei o item pra trás ainda Vou voltar lá e pegar Mano, os bichos se derrubam, velho Eles se derrubam do bagulho Que loucura, né? Ah, não Opa, Chief Você também, né? Fala dos caras Mas sou mais burro que eles Às vezes, né, mano? Tô jogando safe Tá ligado? Tô no intenso, mano Então, tipo, eu não posso brincar Tem uma contagem de recursos aí, né? Mais puxado pro limitado Então eu tô, mano Indo na moralzinha Fazendo meu loot Matando eles Felizmente, cada kill Se paga, né? Isso é bom, mano Isso é bom Quando as kills do jogo se pagam, né? Eu acho que eu vou pular aqui Eu vou ter deixado coisa pra trás Sabia? Ou não? Tenho a leve impressão que sim Ah, tá Um é aquilo ali Que vai lá pra baixo E o outro eu nem sei, mano Mas deixei coisa pra trás Mas beleza Vamos seguir agora Sai mais direitinho aqui Mais uma vez Não é de tudo ruim Ah, mas é porque ela tá baixa Uma costezinha ali Mas eu preciso abrir essa parede, né? Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí Puta merda Toda hora mostrando alguma coisa de alguém grande Será que alguém pode destruir aqueles medalhões azuis? A presença deles poluiu a área Eu não aguento mais Beleza Cinco medalhões azuis Tchau Tchau Aí, me lasquei Pacete, mano Esse bicho é muito rápido, velho Eu gostei de saber que com três tiros de besta eu mando essa bosta Sim Sim Tchau. Caralho, o matador de corvo, né? Vocês estão ouvindo também, né? Tá dormindo aí atrás dessa porta, aquela porra. Beleza, eu não queria estar sem 12. Que merda. A respiração do bicho, velho, meu Deus. Tá, vamos lá. Ah, não tô na situação que eu queria, mas tudo bem. Medalhão. Não consigo fazer flash? Nem lembro. É que isso aqui não é hipólvora. Beleza. Já jogou no 3. Eu prefiro isso aqui no 7. Posso vender essa bossa, provavelmente, né? Ainda não, ainda vou dar uso pra essa merda. Items. Que bela hora, velho. Belíssimo timing. Tocha roxa não é à toa, né, mano? Tocha roxa não é à toa, né, mano? Beleza. Cuidou de um pedido. Em vez de deixar as armas que não usa juntando pó, que tal vendê-las e gastar o dinheiro realmente pra melhorar uma arma que você realmente usa? Ao vender uma arma que você melhorou, você recebe quase todas as despesas que teve com ela de volta. Sem pegadinhas, parceiro. Estamos do seu lado. Peça hexagonal A. Nossa, eu não sei o que que eu precisava abrir com essa peça, mas tudo bem. A gente tem um lago ali embaixo. Ah, mano. Meio que tanco grandão, hein? Tá, vamos lá. Eu preciso vender as víboras pra ele, né? Eu tenho duas, eu preciso vender três. Beleza. Deixa eu vender as víboras. Só pra garantir que deu certo. Beleza, deu certo. Ele tá vendendo a TMPs, pra ele começar o seu quals, e ele tem a opção de turbinar minhas armas agora. Na verdade, eu queria ver o que eu posso vender, mano. Pelo jeito. O adorno. Não me parece que o adorno eu consiga melhorar ele, né? Não, ele é somente venda. Venda, então tá bom. Um belo negócio. E aí vem as turbinadas. Um bagulho que eu queria aumentar é a capacidade de munição desse bagulho aqui, mano. Mas eu acho que esse pá eu seguro. Eu vou segurar pra melhorar a minha arma. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir agora. Armazena a sniper. Puxa a A12. Tô com bastante munição. Tá suave. Nossa, eu tô com muita nade. Que isso, cara? Que beleza. Beleza? Beleza. Vamos ver o que mais ele tem. Bom, vamos começar turbinando. Vamos reparar a minha faca. Melhorar a durabilidade dela. Aumentar um pouquinho o dano. Beleza. Ah, tá. Na real. Tô fazendo tudo isso aqui porque eu tô me preparando pra enfrentar o bichão, tá? Talvez seja cedo demais Talvez seja, mas eu não quero arriscar Trombar ele e não estar bem equipado pra isso, tá ligado? Vambora O que é esse atavador lindo aqui? É... Beleza Ficou coisa pra trás, peraí Nada pra trás ali Eu tenho a opção de descer, então, ali pro lago, né? Aqui já vai ser uma bela descida Sem chavinha TZ TZ Tá, sem barco, sem rolê, né? Pelo jeito Eu tenho um caminho pra ir pra trás e eu tenho o elevador Eu não sei qual dos dois eu devo ir, entendeu? Então, tipo Esse aqui me parece útil porque eu já vi de longe que tinha uma medalha nele Tá? Que merda foi essa? Beleza, porra coisa boba cara, ta tranquilo Hogwarts Legacy? Pera ai que eu sei que tem medalhão Ué? Tô confuso O combustível do barco é armazenado com o combustível do gerador dentro da estrutura de processamento do viver de peixes Pega apenas o que você precisa Eu li muito sério, né? Como se isso tivesse feito algum sentido pra mim Caralho Ai mano, ah mano Não Ai merda Porra Cacete Ah não Velho, você não 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 É É, eu vejo que eu não tenho com o que combinar, né? Não Ai, filho da puta Provoquei coisas Provoquei coisas Provoquei coisas Provoquei coisas Provoquei coisas Provoquei coisas Ué, não sei porque aqui não... Cara, vou dar o papo, eu acho que dava pra pescar nesse jogo Tipo, não necessariamente pescar, mas é que eu vi um peixinho passando por aqui E dá mesmo Porque eu não sei Ele é cura, ó Peixe é ervinha É bufim É bufim É bufim É bufim É isso aí Tudo bem É bufim É bufim É bufim A CIDADE NO BRASIL 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 É óbvio que eu ia pisar numa armadilha dessa, velho Tem baú ali A CIDADE NO BRASIL 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 oh 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 a velha correndo nunca se tem um tiro dessa arma né ta me tirando mano cara esse mal tomou uma bala enquanto ele falava ela pegou embaixo do queixo e aí 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 e agora isso aqui é barulho de cobra não e aí 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 beleza e aí 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 Tá Ah, ali é o lugar que eu vou colocar os brasões, né Hum Ah, falta um central Puta que merda Beleza Eu tô levemente machucado, né Comer um ovinho Beleza Tá, vamos lá O medalhão está por aqui E mais por ali tá o diamante Ah tá, aquele tesouro ainda não liberei Beleza Só falta o medalhão, mano Ele tá, tipo Nesse canto Aqui tem um vão Não, não Cala a boca pra te enfeitar Pra lá Se tivesse nesse canto daqui Achei Beleza Eu tinha um milhão de motivos Pra voltar agora E resolver meu corre com o vendedor, né Tipo um milhão de motivos Mas, mano Eu tenho cura Tenho explosivo Tenho cobra Tenho a porra toda Eu vou embora Nossa, pior que tem muito loot, né Deixa eu ver se tá perto do Não, tá perto Eu vou lá rapidão Beleza Dei um pulinho no vendedor Resolvi tudo Vamos ver Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Ou Eu vou embora Não continua Premier Até vai Eu vou embora E eu vou embora Eu vou procurar Acho que É Um Toma, bicho, toma Ai, carai Ai, carai Vai me engolir, é? A Cid Ai Ok, sem erros agora Que merda Eu acho que o barco não precisa de um golpe desse Levanta, bicho, caralho Onde se foi Que ponto resistente? Morre, Mobdic, filho da puta! Morri? Morri. Morri. Cara, eu achei um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu queria saber mais ou menos quantas lançadas eu preciso acertar nele pelo menos, tá ligado? O bagulho aqui vai ser doido, hein? Caraca, o bagulho aqui vai ser doido. Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nessa hora que ele deita... É porque é foda que eu não sei, tipo, eu tenho que... Sete. Oito. Ah, não! Nove. Por enquanto, nove arpoadas, né? Onze. Treze. Não, doze, né? Treze. Treze. Quatorze. Quatorze. Quinze. Errei. Quatorze. Quatorze. Oh, oito... Mozно. Quatorze. Dein棒. Treze. Quatorze. Quatorze! Quatorze. ellene. Quatorze. Aわ Hispanics. Vou acertar duas para ele não me engolir nessa hora que ele se esconde. Morri. Ai, minha nossa. É agora. Esse aqui é o momento mais importante, mano. Eu acertei duas já. Na hora que ele vai para cima, talvez a terceira seja suficiente para ele não me acertar. Filho da puta. Cara, deu umas vinte e cinco arcoadas aí. O mais importante foi agora no final eu não errar, né? Hum. 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 E é aqui que finalizamos mais um episódio do nosso PartiFlix Segue de acordo com o seu feedback Então deixa o seu like, se inscreve, comenta Playlist no topo da descrição Tamo junto, é nóis, um beijo, até a próxima E tchau Bom demais, né? Nossa Senhora